Nos Cais de Outra Hora Há Navios Vazios E Há Veras Esquecidas Do Alto Mar São Sombrios Os Rios Do Recordar Nos Cais de Outra Hora Há Só Barcos Cansado Nos Cais de Outra Hora Há Só Barcos Cansado E Há Remos Esquecidos Por Não Partir Há Marcos Nem Velas Já Não Há Remos Em Frente ao Mar Doutra Hora Perdi-Meu Cais Em Noite Nos Perdemos Em Noite Nos Em Noite Nos Em Noite Nos Em Noite Nos Em Noite Em Noite Em Noite Em Noite Em Noite Nos 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 Em Noite Nos